A burocracia que envolve a abertura e o fechamento de empresas no Brasil foi tema de debate no último encontro do Conselho da Pequena Empresa da Fê Comércio do Estado de São Paulo. Na opinião dos participantes, é preciso desenvolver alianças para aperfeiçoar esse processo e não esperar que o governo tome a iniciativa. Ficou claro que se depender do governo, qualquer nível do governo, poder executivo, seja federal, estadual, municipal, nada vai acontecer. O governo tem uma tendência natural a tornar as coisas cada vez mais burocráticas e difíceis. Portanto, a sociedade civil precisa se mobilizar. Então, acho que essa é uma conclusão importante. A Federação do Comércio precisa, junto com quem já andou envolvido com esse assunto, que foi aqui colocado pelo ministro Piquet Carneiro, procurar essas entidades que têm trabalhado nessa linha e, em conjunto, tomar uma ação e mostrar, principalmente para as autoridades, como se está no caminho errado na questão da burocratização, da excessiva burocracia. O Brasil, rapidamente, vai se ver numa situação complicada no mundo, pela dificuldade, pelo custo Brasil, o famoso custo Brasil, dentro do qual está o custo burocrático, que é insuportável. Uma empresa industrial brasileira ou comercial, que ela gasta em atendimento a exigências documentais, é uma barbaridade. São até gastos difíceis de estimar, mas eles existem. Então, isso, eu acho que vai retirar, já está retirando competitividade do Brasil. E, uma vez percebido, eu acho que isso vai realmente se avolumar. E acho mais, mas eu não ficaria à espera do governo, porque o assunto é, interessa a sociedade como um todo. O cidadão brasileiro tem que se dar conta de que ele é tratado muito mais como um súdito do que como cidadão.